Música Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex-esposa viram réus por lavagem de dinheiro. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ recebeu denúncia contra o conselheiro José Gomes Graciosa e a ex-esposa. E assim eles se tornaram réus em ação penal por lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal acusou o casal de manter de forma oculta e dissimulada mais de um milhão de francos suíços em contas no exterior. Valor que supostamente seria fruto de crimes de corrupção praticados no âmbito do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A defesa alegou que teria sido cerceada pela inserção incompleta no documento das provas documentais e por confusão criada pelo MPF ao alterar os nomes das pastas dos documentos entregues no curso do processo. Foi sustentado ainda que para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, seria necessária a condenação do conselheiro em crime antecedente. No caso, crime de corrupção investigado em outra ação penal. Mas segundo a relatora no STJ, ministra Isabel Galotti, não foram especificadas quais seriam as parciais e incompletas juntadas de documentos e por isso não há como acolher o pedido de nulidade. A relatora lembrou também que nessa fase processual, não é possível uma análise da suficiência ou da procedência das afirmações da acusação oferecida pelo MPF, bastando para o recebimento da denúncia o preenchimento dos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Para Isabel Galotti, o argumento da defesa sobre a licitude dos valores, como a de que seriam fruto de rendimentos de aplicações anteriores ao período investigado, devem ser analisadas no curso da ação penal sob amplo contraditório.